Bom, nós somos a dupla Daine Romário da cidade de Santiago, Rio Grande do Sul. Estamos aqui para mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Esperamos que todos gostem. A gente quer, além de cantar, transmitir para a pessoa, a gente canta com a alma, com o coração. É uma coisa que a gente ama. Vamos cantar duas músicas, um pedacinho de um, um pedacinho de outro, para os nossos ídolos, que é a Taine Thiago, que a gente admira muito, além de vários outros cantores. Então tá, Romário, vamos lá. E a gente começou a cantar, né, desde os cinco anos de idade, gente. Isso aí, faz dez anos que a gente tá na estrada, tentando. Estrada na luta e vamos tentar. Vamos lá. Cada sorriso numa foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro na sala Sua liberdade Leve na sua mala Eu fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração Se eu tô bem aqui Aonde você não está Não preciso ir E quando não te encontrar Quando não te encontrar Eu vou te sentir Eu tô com medo de sair E você voltar Eu não consigo permitir Não vou me perdoar Afinal Afinal Te esperei Tantos anos Meu corpo tá arrepiado A meia hora Tô chorando Eu vejo o vulto Nos seus passos Acho que tô delirando Tô sentindo Que você está perto de mim Meu corpo tá arrepiado A meia hora Eu tô chorando Eu vejo o vulto Nos seus passos Acho que tô delirando Tô sentindo Que você está perto de mim Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Obrigada gente É isso aí Nosso trabalho Um pouquinho Espero que gostem E agradecemos Ao nosso produtor musical E amigo Thiago Ramos E ao Olhar Digital É top Beijão Tchau Tchau Para você Tchau 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 Tchau